Quando esse beat tocar Vai descer nessa rabetta Desce essa rabetta Vai descer nessa rabetta Esse beat é muito foda Fica na cabeça Mas antes que eu me esqueça Desce essa rabetta Vai descer nessa rabetta Vai descer nessa rabetta Desce essa rabetta Vai descer nessa rabetta Giral tá bebendo Todo mundo louco A quarentena acabou Os baile já voltou de novo Giral tá bebendo Todo mundo louco A quarentena acabou Os baile já voltou de novo Pula pumba Quando esse beat tocar Vai descer nessa rabetta Desce essa rabetta Vai descer nessa rabetta Desce essa rabetta Vai descer nessa rabetta Desce essa rabetta Vai descer nessa rabetta Esse beat é muito foda Fica na cabeça Mas antes que eu me esqueça Desce essa rabetta Desce essa rabetta Vai descer nessa rabetta Desce essa rabetta Vai descer nessa rabetta Vai descer nessa rapeta Diral tá bebendo, todo mundo louco A quarentena acabou, os bailes já voltam de novo Diral tá bebendo, todo mundo louco A quarentena acabou, os bailes já voltam de novo DJ Tzinho é o brabo de novo